Oi, crianças! Então, hoje vamos para mais uma videoaula da disciplina de língua portuguesa. Você vai pegar o seu livro didático e vai me acompanhar na leitura das palavrinhas da questão 2 da página 50. Vamos lá? Então, a tia Adriana colocou aqui para vocês a família silábica da letra T. T com A faz T. T com E, T. T com I, T. T com O, T. T com U, T. E não vamos esquecer do ON. T com O, T. Então, a primeira palavrinha que está aí no livro, você já sabe qual que é? Vamos ler? A primeira palavrinha é T com A. Vamos lá? T. 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 Aqui, a tia Adriana colocou na letrinha de ler para você e na letrinha de escrever, que é a letrinha cursiva. Primeira palavrinha, TATU. Vamos lá? Vamos ver se você vai descobrir a próxima palavrinha. E aí? Você já sabe qual que é? Vamos ler com a tia? Letrinha cursiva também Para você reconhecer em casa A palavrinha é titio Vamos para a próxima? E agora, vamos lá? Tenta ler em casa, tá bom? Qual é a próxima palavrinha, crianças? Conseguiu ler aí? Vamos lá então? Tá, é o nosso primeiro pedacinho Esse daqui Tá P com A Tá, tá Vamos a mais uma? Não espero que você esteja acertando, hein? Vamos lá? E a próxima, já sabe? Então, vamos lá? Tá D com E Olha, já descobrimos mais uma Tadeu E aqui, como é o nome de uma pessoa Lembra que a Tia Adriana disse que nome de pessoas tem sempre que começar com letra maiúscula Isso mesmo Tadeu Tadeu Próxima palavrinha Tentem ler aí, vamos lá? Se você acertar, pontinho para você Se você errar, o ponto vai para quem lembra? Para a Tia Adriana Então, vamos lá Tô Tô M Que a Tia Adriana disse que a gente lê o primeiro pedacinho e junta com o outro Então, vamos no primeiro pedacinho Té Té Tê com E Té Tê com Tó Para facilitar mais para vocês, viu? Por isso que a Tia Adriana foi letrinha por letrinha Vamos lá Té Té Tô Této Této Teto Na nossa casa tem um teto Não é? E aqui na letrinha por cima, Teto também Teto começa com Té Vamos lá E a próxima Já sabe? Fala aí então M com M Forma o que? M M To E aqui também, na cursiva Mais uma, olha, que legal Como é bom ler, né, crianças? Vamos lá? Conseguiu ler essa já? Tomada Tomada Próxima T com a, tá Tati Tati, você sempre começou com a letra maiúscula? Nome de pessoa Tati Aqui, ó, Tati Fácil, né? Descobriu essa aqui já, crianças? P com a, pá T com o, tô Pá, tô Isso mesmo Pato Pato tem duas sílabas, dois pedacinhos Mais uma Hoje a Tia Adriana tá cheia de palavrinhas, vamos lá? A palavrinha agora é S com a, Sá 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 Pá Tó Sá Pá Tó Sá Isso mesmo, aqui, ó Sá Pá Tó Uma Duas Três sílabas Três pedacinhos Mais uma, olha E aí, qual que é essa? Quem já conseguiu ler em casa? A palavra é, ela começa com a letrinha A A P Tó A P Tó A Pito E aqui nós temos A Pito na cursiva pra você ver aí em casa Vamos pra próxima? Espero que vocês estejam ganhando de mim, hein? Próxima palavrinha Já conseguiu ler? T-A-P-T T-A-P-T Tapete, né? Que a gente fala tapete, mas se escreve T-A-P-T T-A-P-T Aceitou? E a última palavrinha é Vamos lá? Já sabe? A palavra é P-O-T-E P-O-T-E E aqui na cursiva também P-O-T-E Isso mesmo Espero que vocês tenham ouvido todas essas palavrinhas, né? E tenham aproveitado bastante a nossa aula de leitura E nós vamos agora, pra depois, numa outra videoaula de leitura de palavrinhas de novo Beijinho pra vocês, meus amores Aproveitem em casa E olhem no livro e façam a leitura também das outras palavrinhas que estão nos grupinhos, tá bom? Fiquem com Deus, meus amores E até a próxima! Tchau! 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 Tchau!